Música Olá, boa tarde, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer esteve hoje em Curitiba, onde recebeu uma homenagem da Associação Comercial do Paraná. O presidente disse que sua equipe já está se preparando para fazer a transição de governo e desejou que todos os brasileiros se voltem para o bem comum do país. O título foi em reconhecimento ao trabalho realizado na presidência da república. Pelos esforços para o avanço das indispensáveis reformas levadas a efeito durante sua gestão. O presidente fez um balanço sobre as ações dele à frente do governo. Destacou a reforma trabalhista e do ensino médio, o teto dos gastos públicos e o aumento das áreas de preservação ambiental. Temer lembrou ainda que o governo e oposição devem trabalhar juntos para que o país avance. Mas depois que passam as eleições, você passa para um outro momento, que é o momento político-administrativo, em que todos os brasileiros devem voltar-se para o bem comum do país. Então, digo eu, quando você juridicamente define numa democracia o que é a situação e a oposição, diz um governa, o outro ajuda a governar. Ajuda até quando fiscaliza, até quando vai dizer, olha, aqui há um equívoco, etc. Tantas e tantas vezes eu confesso que fui convencido por argumentos contrários àquilo que eu pensava. E os argumentos contrários é que me ajudaram a governar. O presidente Michel Temer também disse que pretende conversar com o novo presidente a ser escolhido no dia 28 de outubro. Nós vamos entrar numa transição governamental que eu pretendo fazer com a maior tranquilidade. Pretendo, nós teremos dois meses e pouco, portanto vamos nos organizar, aliás, já estamos nos organizando, com o chamado livro da transição para transmitir àquele que for eleito, não só o que foi feito no governo, mas o que ainda resta por fazer. Hoje é dia mundial da alimentação e o Brasil é reconhecido internacionalmente por priorizar o alimento de qualidade com produção sustentável. Somos prata no Prêmio Políticas para o Futuro, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A premiação foi entregue nesta segunda-feira em Roma, na Itália. Guilherme apostou alto, mudou de profissão e foi se dedicar à produção de orgânicos. Vale a pena sim, traz satisfação pessoal, tem uma missão mesmo de vida e uma prestação de serviço para a comunidade, que é produzir alimentos livres, isentos de agrotóxicos, de veneno, alimentos de alto valor, nutricional. Esse é o maior retorno, eu vejo. Hoje ele conta com quatro hectares, onde cultiva mais de 30 espécies, várias delas ao mesmo tempo, formando assim um consórcio de plantio. Esse é o motor do sistema, né? É trabalhar com biodiversidade, entendendo que a biodiversidade que traz a estabilidade, que traz a resiliência do sistema, e que essa biodiversidade bem manejada, bem trabalhada e bem encaixada, ela se autoalimenta, se retroalimenta, seguindo os princípios da natureza, da floresta, que ela se autocura, ela se autoaduba, ela se entende com ela mesma ali, né? Pelo sistema de agrofloresta, o agricultor Guilherme produz cerca de duas toneladas por mês de frutas, legumes e verduras, sem nenhum agrotóxico. E é esse tipo de comida saudável que vai para a mesa da Nina. Há quatro anos, ela mudou a alimentação e busca consumir apenas produtos orgânicos. A grande vantagem que eu acho é a saúde mesmo, né? A gente consumir menos produtos químicos, produtos químicos que sabidamente fazem mal. Então, para a nutrição, o sabor do alimento é muito mais marcante. A gente sente realmente o sabor daquele alimento, não tem interferência química. E para estimular formas de produção, como a do Guilherme, e garantir que consumidores como a Nina tenham acesso a esses alimentos, o Brasil conta, desde 2012, com a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A iniciativa, que tem grande envolvimento da sociedade e também dos governos locais, ajudou 5.300 municípios a investir 30% do orçamento para alimentação escolar em produtos orgânicos e agroecológicos comprados de agricultores familiares. A agroecologia fala muito próximo com a questão social, quando ela inclui famílias, é um esforço de protagonismo no território. Quer dizer, ela fala de famílias incluídas, ela fala de famílias gerando emprego e renda, ela fala de território valorizado, porque geralmente essas famílias, essas atividades estão em parte do território brasileiro, que nem sempre estão incluídas no esforço nacional de desenvolvimento. Portanto, inclui territórios também ao esforço nacional de desenvolvimento. E esse, eu diria, é o grande diálogo da agroecologia com o desenvolvimento sustentável. E a ação foi reconhecida internacionalmente. O Brasil ganhou a categoria prata entre os oito finalistas que disputavam o Prêmio Políticas para o Futuro, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Uma premiação como essa nos endereça algo que é muito caro para todos nós. Ela valoriza e dá visibilidade a um conjunto de práticas que, na nossa avaliação, são fundamentais para o desenvolvimento brasileiro. Vale a pena. Compensa também. Não te torna rico não, mas te faz feliz. E você sabia que o desperdício de alimentos chega a um terço de toda a comida produzida no mundo? E ainda que cerca de 800 milhões de pessoas sofrem com a falta de comida, além de problemas durante o transporte, há também um desperdício na cozinha da nossa casa. As toneladas de alimento despejadas no lixo todos os dias representam um desafio difícil a ser superado por todos. E o Ministério do Meio Ambiente quer divulgar iniciativas que promovam o melhor aproveitamento de comida no Brasil. Às vezes, não tem saída. Geralmente, quando acontece alguém esquecer alguma coisa no fogão lá, no outro dia, ou uma formiga, uma barata, um trem assim. É inevitável você fazer a coisa totalmente correta, né? De vez em quando você acaba desperdiçando um pouquinho. E tem também quem faça de tudo, menos jogar comida no lixo. Eu não compro demais, né? Verdura, por exemplo, legumes. Eu compro tanto que eu vou usar na semana, justamente para não estragar. Verdura, fruta, até o arroz que sobra, eu ponho na geladeira. Tem ainda outro jeito de não desperdiçar. Come tudo. Uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas revelou que as famílias brasileiras jogam por ano mais de 128 quilos de comida no lixo. Os alimentos mais desperdiçados são arroz, feijão, carne bovina e frango. Para conscientizar a população, o Ministério do Meio Ambiente está selecionando práticas que promovam o maior aproveitamento de comida no país. As inscrições vão até o dia 23 de outubro. As melhores ações serão divulgadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Vão receber um certificado e participar de um seminário em Brasília, durante a Semana Nacional de Conscientização da Perda e Desperdício de Alimentos, em novembro. A gente tem que pensar que quando a gente está perdendo ou desperdiçando alimento, a gente está perdendo também e desperdiçando água para irrigação disso. São solos e mais solos que muitas vezes são desmatados para a produção desses alimentos. E por que a gente está gastando mais água, desmatando mais, se a gente está desperdiçando um terço? O combate à perda e ao desperdício de alimentos é também uma preocupação mundial. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação estima que, por ano, em todo o mundo, aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos são perdidas. Por isso, foi incluído na Agenda 2030 um plano de ação para erradicar a pobreza e proteger o planeta, o desafio de se reduzir pela metade todo esse desperdício. Muito disso aí pode ser modificado com pequenas práticas, não precisa às vezes de grandes investimentos. O que acontece nos domicílios é desperdício, porque muito disso aí também tem a ver com o jeito que você compra os alimentos, se compra mais do que precisa, depois vai se apodrecendo, se não faz um bom uso da despensa, se não faz um bom uso da geladeira. O assunto também recebe a atenção da Embrapa. Pesquisadores se dedicam há décadas para desenvolver soluções que aumentem o tempo de vida de frutas e hortaliças. São medidas que vão desde a definição do ponto de colheita até a melhor maneira de embalar os produtos. O que possibilitou que a manga brasileira chegasse a mercados internacionais, mesmo nos Estados Unidos, a gente acompanha hoje a manga brasileira sendo comercializada. Embalagens adequadas para comercialização de alface processada, então esse é um trabalho que nós estivemos envolvidos, não só para alface, mas também para outros tipos de folhosas, como é o caso da couve, embalagem plástica para transporte de tomate. Foi em casa que Dona Erasma aprendeu a lição. Nada de desperdício. Tanta gente precisando e a gente joga fora. Não, nunca. Minha mãe ensinou isso e eu continuo. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Anote aí. É o 619-98-678787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. .